Hoje nós vamos ver o que o Xion tem de bom no seu Despertar da Armadura e também as vantagens, desvantagens e até mesmo algumas estratégias nesse vídeo. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas! É mais um vídeo aqui no canal do Nagsang, que você é Awakening, porque nesse vídeo você vai conferir aí a review do Despertar da Armadura do Xion de Ares e o que ele pode te oferecer de tão bom aí pra sua conta. Pra começar, vamos para o bônus de pavilhão. Ele aumenta aí 880 pontos de vida pra toda sua conta. Tá ok, né? Agora vamos ver a alteração da sua skill. Então vamos conferir a alteração da habilidade do Xion. O que ele vai acontecer agora, Despertar? Ele vai ganhar um bônus de dano, vocês podem ver aqui o destaque, tá? Em amarelo, do que ele tem de bônus de dano. Lembrando que aqui é o status da minha skill nível 2, porque o meu Xion tá com essa skill nível 2. Então vai ser diferente da skill nível 5, tá? O aumento de dano vai ser diferente. Mas você tá ciente que ele vai aumentar levemente aí o multiplicador de dano e ele terá algum efeito a mais. Além dele perder também os 30% de vida, né? Que ele sacrifica 30% da vida dele pra causar dano no adversário. Então quanto mais pontos de vida do Xion tem, mais dano ele vai causar. Então se ele estiver perecendo ali e tá com 20% da vida dele, ele vai causar um dano bem tosco, né? Se ele dá um hit kill no adversário, no meu level ele recupera aí 25% de pontos de vida se o inimigo perecer. Então o Xion agora é essencial ele eliminar o alvo. Ele literalmente dá um hit kill. Isso faz com que a gente mude a build dele, né? Antigamente a gente utilizava sabão de soldado porque ele perdia pontos de vida, aí depois a gente recuperava. Agora é muito ideal que a gente coloque Cosmo Lendário de dano, fazendo com que ele tenha maior facilidade pra eliminar o seu inimigo, tá certo? Dano hit kill e ele recuperando pontos de vida assim. Então ele perde pontos de vida e depois recupera pontos de vida. Então isso fica muito bom. Ele tem um outro efeito adicional. Se ele tiver com sua veste de cristal, que é sua skill 2, em cima dele, mentira, pode ser em qualquer aliado, o efeito de compartilhamento de dano, que seria da trepadeira, do escudo do Shiryu Divino, né? Que está na lateral do Shiryu Divino. E até mesmo o contrato do Hags linkado a alguém, ele ignora. Ou seja, o Hags colocou o contrato em alguém, você pode tentar dar um hit kill no Hags mesmo assim, tá certo? Mas aqui já informa que ele não ignora o escudo do Shiryu, ao Shiryu normal, tá? Classe A. E a proteção do Xun Divino. Então essas duas proteções o Xion não ignora. Lembrando que se tiver a veste de cristal também, ele aumenta o dano referente à quantidade de pontos de vida restantes na veste de cristal, né? O Shiryuzinho que fica branquinho lá no Xion. Então ele muda muito a sua vibe agora de... Antes ele era hit kill, mas você precisava ainda curá-lo. Agora ele se auto-sustenta na luta. Falando em bônus de status também, ele vai ganhar aí mais 300 pontos de vida aqui, mais 5% de roubo de vida, que é importante. 300 pontos de vida ali, mais 300, dá 940 de velocidade, que é interessante. Ele vai ter então um total de... 300, 600, 900, 1200 pontos de vida bônus. Que é importante para o Xion. O Xion você não cosma ele com ataque físico, você cosma ele com pontos de vida. Então vamos para aquele treinamento para mostrar as habilidades aqui do Xion em ação e depois vou passar algumas dicas para vocês referentes ao Xion, de vantagem, desvantagem e um PVP para vocês, beleza? Então aqui é bem simples para fazer esse treinamento. É só você dar hit kill mesmo com o Xion e acabou. Aí vocês vão ver agora que ele vai perder pontos de vida e depois ele vai recuperar pontos de vida. Ela perdeu 27 mil. E ganhou 54 mil. Então show de bola. Essa aí é a nova vibe do Xion de hoje em dia. Então foi, vamos para o segundo treinamento. Esse treinamento também é bem easy, que mostra como o Xion pode ser counter da June, né? Que a June é tão top que tem que lançar counter dela, né? O que poderia ter dado ali, ó? Vamos na June. Na June tem que usar a veste aqui, ó. Usei a veste. Posso passar dois turnos aqui para a nossa amiga June. Ó, meu amigo Xion, quer dizer. Beleza, aqui ó. Vou mostrar um counter do Xion, tá? Para vocês já ficarem cientes. O primeiro counter é o dente de dragão. Se ele não elimina, ele não recupera pontos de vida, tá? É demisplay aqui. Enfim, vida segue. Vamos eliminar aqui. Não eliminou. Não sei se o meu Xion vai aguentar aqui. Ok. Então vamos usar aqui a veste. E vamos tentar eliminar o Ayora aqui, ó. Tirando ele da trepadeira também. Viu? Eliminei o Ayora. Recuperei um pouquinho de vida. E vamos dar dois ataques aqui para ver se a gente consegue retirar a trepadeira todinha ali. Pronto. Acordou três vezes, hein? Então vamos falar do Scouter do Xion agora. O Scouter do Xion, como vocês viram, temos aí alguns cosmos. É importante você saber se o alvo vai ter dente de dragão ou não, né? Porque aí você vai perder os seus pontos de vida. E também temos a árvore, né? Que impede que o inimigo pereça. E assim, o Xion também, ele perca os seus pontos de vida e não complete aí o seu hit kill. É muito importante que o Xion complete o seu hit kill também. Personagens que não sofrem hit kill de cara, por exemplo, o Kano ou até mesmo o Odisseus, são personagens que incomodam bastante a eficiência do Xion para tentar dar hit kill também. O Xion, como ele é um personagem lento, dependendo da situação, se o cara conseguir proteger ele, você pode também neutralizar o Xion a partir da rodada 3 com violência de Ares. Caso você não tenha alguém estrategicamente, né? No time do adversário que você gostaria de utilizar violência de Ares. Então fica mais uma dica aí, principalmente se ele não estiver utilizando um dos combinhos, que é o do Ishi, que eu já vou mostrar agora pra você, que são os combinhos do nosso Xion, pra você jogar bem eficiente com ele. O Ishi é um dos principais personagens aí que deve jogar junto com o Xion, tá certo? Vai ficar mais ou menos a vibe do Ayolos, né? O Ishi joga primeiro na fila, depois o Xion joga segundo. Não é tão difícil você deixar o Xion tão rápido assim, porque olha só, o Xion tem uma velocidade de 160. Eu acredito que você dá uns 200, 250 de bônus aí, pro Xion ele já vai chegar nos 700, 800 de speed. E é muito difícil chegar aí a 800 de speed, né? Então você dá aí um pouquinho de velocidade pro Xion, com os mais com velocidade, você vai colocar o seu Xion como segundo a jogar. E se seu Ishi estiver despertado, o Ishi ainda dá um bônus de 50 de velocidade na contagem final, né? Depois do dobro, mais 50. Então é bem da hora. O Ishi, o outro combinho que você pode utilizar, assim, o Ishi, já seria um Xion lento, uma build lenta também. É com o Shura, o Shura tira da trepadeira, né? Que é um counter do Xion. E o Xion não precisa usar vestes de cristal, que faz ele ficar mais lento. Ou tirar, sei lá, de alguma... é só contra a trepadeira mesmo. Então você usa aqui como anti-meta da June o Shura e você vai ter dois atacantes, né? Tanto o Shura gastando custo zero e depois você pode eliminar a June e o Shura. Ele já consegue dar os hit kills, com o Xion também dando hit kill. Não tá afim de jogar com o Shura, nem com o Ishi. A outra, mas a June pode incomodar, você pode utilizar um controle, né? Você pode utilizar aí, então, controle na June, por exemplo. Controle na June, controle na June. Controle na June, controle na June. Opção de controlar a June não falta, né? Então, fica ligado. Pro Xion é legal você usar o Shura, o Ishi ou algum controle, porque se a June aparecer, o Xion perde bastante eficiência. Então aqui tem duas sugestões de times que eu vou jogar, né? Mas vou jogar somente com um. Eu gostei da vibe do Tanatos, porque o Tanatos pode desabilitar o dente dragão e a árvore. E aí o Xion pode dar o hit kill oportunamente, né? Principalmente naqueles Afrodite Rombado, que fica no final da fila, né? E também, aqui é o time que eu usei com o Shura. E o outro time que eu testei aqui foi esse com o Ishi, tá? Só pra vocês terem um pouquinho de inspiração aí pra vocês. Se eu ver que o inimigo tem uma June, eu vou usar esse. Se o inimigo não tiver June, eu vou usar esse. E referente a Cosmo Lendário, os que eu acho mais da hora é Corrente de Efesto atualmente. Eu tentei usar Vibra, Vibra fica legal se você não usar o Ishi, mas se o Ishi tiver aí no seu time, aí você vai praticamente anular a Vibra, né? Isso aí é um pouquinho punk. Temos o dente dragão pra você deixar ele um pouquinho vivo a mais, mas eu gostei mais de Corrente de Efesto, beleza? Então vamos pra aquela gameplay agora. E aproveitando que a gente tá iniciando essa luta, não esqueça de deixar o meu novo canal, deixando o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, fechou? Ó, o custo total de energia que ele tem por rodada é 2, 6, 7, 8, 9, 13 e 17 de energia. Ah não, o cara usou o time. Nem vou enfrentar isso não. Eu me recuso a enfrentar 2x. Venci. Eu espero agora que eu enfrente alguém da hora. Ó, o cara parece que é um time de Seiya Divino. Ai, Seiya Divino. Beleza. Eu tô com o counter do Shum ali, né? Quer dizer, tô com o counter do Seiya. Não sei pra que essas galeras cismam em usar o Seiya. Olha aí, ó. Não causa nada. Olha, 3 ataques do Seiya. O que que ele fez com a minha formação, né, gente? Não usem o Seiya. Ó, deixa eu atacar aqui o Shum. Ah, vou atacar a Luna aqui, ó. Aí, ó. Ele vai ativar já o... No Afrodite. Vamos ver se eu consigo dar um hit kill no Afrodite. Pronto. Simples assim e a sua vida segue. Afrodite nem... Coitado. Coitado das rosas do Afrodite, né, gente? Por isso que eu gostei dessa estratégia do Tanato com o Xion. Mas assim, eu não queria testar esse time. Porque esse time aqui... Tipo, o Tanato, né, velho? O Tanato não joga. Pelo menos eu não consigo jogar com o Tanato. Vamos ver aqui. Então a gente vai dar mais um hit kill com o Xion. Cara, o Xion tá muito roubado. Ó, eu não consegui eliminar, velho. Que loucura. Aí, ó. Mais um hit kill. É assim, se você... Outra coisa, pra você enfrentar o Xion, você pode colocar um controle nele também, né? Você tá enfrentando muito Xion. O Xion agora, óbvio, que só vai ter P2W, né? Alguns free-to-play que irão gastar todas as suas gemas, que vão ter aí o Xion. Mas se você estiver enfrentando muito Xion, você começa a usar controle. Ou Dente-Dragão, porque o Xion com o Xion deve aparecer pra caramba, né? Já que o Xion, igual nessa formação aqui, formação lenta, aí o Xion, ele tende a... Como é que fala? Ó, que tosco você, cara. Ele tende o quê, gente? Agora até boiei. Ah, agora eu boiei. Esqueci que eu quero mais raciocínio. Ah, ele tende a ser controlado, isso mesmo. Ele fica fácil pra receber um controle aí de um chaka de virgem, sacerdotisa, até mesmo, sei lá, um geck da vida. Então é isso, cabeleiros amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí o Despertar da Armadura do Xion. Lembrando que amanhã vai ter o Despertar da Armadura, a review do Nebulosa. Reforço também que se você quiser ver mais vídeos de Despertar da Armadura aqui do canal, tem a playlist, link na descrição pra você conferir todas o Despertar da Armadura que eu já tenho aqui do canal. Tem onde quase todo mundo, sei lá, tipo uns 90% tem aqui do canal. Deixa aí nos comentários, cumbinhos que você vai utilizar com o Xion, mais estratégias que eu não falei aqui, pontos positivos, mais cautes, que eu deixei passar batido, beleza? Pra reforçar ainda mais em futuros vídeos que eu poderei falar do Xion. De qualquer forma, agradeço muito por essa audiência, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!